Oi meus amor, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês meus amor Mas hoje eu vim trazer uma palavra de força, uma palavra de força pra muitas das minhas amigas Muitos dos meus amor, eu preciso dar essa palavra de força pra vocês meus amor Pra você, pra você que tá passando, que agora nós estamos chegando né, dia dos namorados aí né Nós estamos no mês do dia dos namorados né, que praticamente, praticamente o dia do namorado já passou Mas nós estamos no mês dos namorados, mas eu não vim falar com as pessoas que estão bem com os namorados Com os casais que estão bem, eu vim falar com as pessoas que estão passando problema no casamento Que estão passando problema no namoro, é pra vocês que eu vou falar hoje, tá meus amor? Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é assim meus amor, olha só É uma palavra de força que Deus tocou no meu coração pra mim falar pra vocês e eu quis falar Meus amor, olha só, vocês que estão passando muita decepção, que são muitas pessoas Então a gente responde muito e-mail, muito whatsapp, muito de pessoas desesperadas Por causa de uma relação mal sucedida, uma relação mal resolvida também Então é assim essa palavra de força, de mulher pra mulher, que eu quero dar pra vocês meus amor Não só de mulher pra mulher, mas de mulher pra homem também Porque os homens também sofrem nessa área sentimental, nessa área do amor, do namoro, dessas coisas assim Então o que eu tenho pra falar pra vocês, eu vou começar falando Num assunto assim, de várias mulheres que estão passando problema assim de decepção Decepção, decepção no namoro, decepção né Eu vou falar então, tipo assim O que eu tenho pra falar pra vocês e aconselhar é assim Pra vocês tomar, resgatar em Deus a força de vocês Pra vocês não se entregar Não se entregar da maneira que vocês têm se entregado É difícil, é difícil sim É difícil a gente É difícil a gente Né, é difícil mas não é impossível Eu quero falar com vocês É difícil sim, mas não é impossível Você tem que dar a volta por cima nessa situação, meus amores Que vocês estão passando De decepção, desse negócio de decepção no amor Eu tenho um caso aqui de amigas nossas Que já namora há mais de ano, rapaz Mais de ano, de repente as vespas de casar O homem vai, desmancha tudo E já tava com outra pessoa Então gente, isso daí é coisa que castiga muito a vida da pessoa Castiga muito a mulher com isso Então tem pessoas que tá passando muita tristeza Muita tristeza mesmo E não só a mulher, tá? Homem também Porque o homem insiste num casamento Tem homens que tem reclamado com a gente também Tá insistindo num casamento Num casamento que a esposa não leva o casamento a sério A esposa leva o casamento de qualquer maneira A esposa tem xingado o marido de tudo que é nome dentro de casa Xinga o marido, fala palavrão com o marido Então gente, assim A falta de amor, a falta de respeito A falta de respeito Porque você não é obrigado a amar as pessoas Você não é obrigado a amar as pessoas Mas você não deve também Tá usando o sentimento das outras pessoas Pra poder tirar proveito das coisas Ou tirar proveito de um conforto Ou tirar proveito de qualquer maneira Então, meu amor O que que eu falo aqui? Primeiro eu vou falar Das mulheres que tão Tendo decepção de muitos anos Muitos anos ali namorando E de repente O rapaz pega, não quer mais Ou vira a cabeça Era uma pessoa boa De repente vira a cabeça Não quer ser pessoa boa mais E essas mulheres têm sofrido muito com isso Essas mulheres tão sofrendo demais Essas mulheres tão perdendo a estrutura da vida delas Elas não tão conseguindo trabalhar Elas não tão conseguindo dormir Então, o que eu falo pra vocês? Não deixe esse sentimento corroer vocês Destruir a vida de vocês, não Olha pra Deus Olha pra Deus Se você fala Ah, dona Rúbia Eu tô olhando pra Deus Eu tô falando com Deus E nada tá acontecendo Porque eu sei que nesse momento Nem força pra pessoa aclamar Deus tem Porque o sofrimento é tanto Que a pessoa não tem força pra aclamar Se você não tem força pra aclamar Pra fazer uma oração Ao invés assim de você reclamar com outras pessoas O que você vai fazer? Levanta seus olhos Chora Grita Entendeu? Faz isso tudo na presença de Deus Pede socorro Socorro, meu Deus Eu não tô suportando mais essa situação Fala isso com Deus Que Deus vai te ajudar Tá, meus amor? Fala com Deus Ora a Deus Porque O que eu custo entender O que eu custo entender um pouco assim Nas pessoas É a falta de dependência delas com Deus Assim eu custo entender Porque a gente não A gente pra falar com Deus A gente só precisa do intercessor, meus amor Que é Jesus Tá, meus amor? A gente só precisa dele Pra chegar até Deus Pra falar com Deus Então Não fica se limitando ali na sua fé, não Clama a Deus Em nome de Jesus Clama a Deus Pede socorro pra Deus Dessa situação que vocês estão passando Porque assim Eu senti necessidade de falar De falar essa palavra de força aqui pra vocês Por quê? Porque eu tô vendo as pessoas se auto-se destruindo Com sentimento Sentimento muito dos mesquinhos Porque é sentimento Que as pessoas Usada pelo mal Ela vem e planta no seu coração E você pega Você fica alimentando esse sentimento A gente não deve dar Não deve assim Tipo assim É como se fosse uma planta Esse mau sentimento Uma semente Então a gente não pode estar regando essa semente Dando muita importância nela Regando ela pra ela brotar Senão cada vez ela vai crescendo mais O que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar eliminar ela de alguma forma E a forma que eu vejo é a oração A forma que eu vejo é você nem orar Não é clamar a Deus Pra esse mal sair de dentro de você Você não aceitar Você ter uma revolta espiritual Você ter uma revolta e falar Não, eu não aceito Eu não quero esse sentimento dentro de mim Eu não quero Eu não aceito sofrer por uma pessoa Por causa desse problema Porque na verdade até a pessoa Até a pessoa que faz isso contra você Até ela Tá sendo vítima também desse mal Tá sendo vítima do mal Entendeu? Às vezes a pessoa não faz Porque ela quer fazer Ela simplesmente faz Então o mal assim que vai ali Atua na pessoa E as pessoas não estão conseguindo enxergar ali Que o mal tá querendo assim Colocar um ser humano contra o outro ser humano Muitas amigas minhas Têm passado esse sufoco assim Têm falado Dona Rúbia Eu tô com vergonha, Dona Rúbia A gente sente vergonha mesmo Porque a gente é ser humano A gente sente vergonha sim A gente tem vergonha De repente Não é pra gente ter vergonha Mas a gente tem vergonha De às vezes a gente amar muito a pessoa De gostar De depositar toda a confiança nossa naquela pessoa De tudo E a pessoa simplesmente virar as costas pra você A pessoa virar as costas pro seu sentimento É assim mesmo Mas só que Não se sinta envergonhada por isso Por quê? Porque vergonha É pra quem tá te causando isso A vergonha não é pra você A vergonha é pra quem tá te causando mal A vergonha é pra quem tá dando confiança Pro espírito do mal Usar eles Pra maltratar você Então o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai repreender isso Em nome de Jesus E vai orar Vai clamar a Deus Vai clamar pra esse mal sair Vai ter uma dependência Com Deus Você não vai precisar de outras pessoas Claro Claro Quanto mais pessoas orando é bom Você pega Você ora Você pedir seus amigos a orar Muito bom Muito bom Mas já começa partindo de você Já começa assim Partindo de você A se livrar do mal Não aceita Não aceita meus amores Tá? Então ó Essa palavra de força que eu tô dando É pra várias pessoas Porque a gente recebe muito e-mail E a pessoa quer uma palavra Quer uma palavra Então Como tem muitas pessoas Eu resolvi fazer esse vídeo Com essa palavra Pra vocês Que eu sei Que do jeito que eu falei aqui Vai ajudar Os problemas todos Que eu Que eu vi no e-mail Que eu vejo também no WhatsApp Então essa palavra aqui Vai servir pra todo mundo Pra nós todos Então tipo assim Tenha força e tenha fé Confia 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 Que eu tenho pra falar uma coisa pra vocês Meus amor Toda vez que nosso Deus Ele quer fazer Um milagre na nossa vida Fazer uma coisa boa pra gente Quer de repente Quer de repente curar a gente Quer abençoar Quando Deus quer curar nós Quer curar Quando Deus quer abençoar Uma área financeira da sua vida Quando Deus quer abençoar Seu casamento Quando Deus quer abençoar Seus filhos Toda vez que Deus Tem uma bênção Grande pra entregar Na tua irmão Você tem que entender isso Toda vez que a luta chegar Você já sabe Que a bênção Vai vir atrás Porque toda vez que Deus Vai entregar uma bênção Pra gente O inimigo sabe Ele vem na frente Pra te atribular Pra te botar Pra te botar atribulado Pra você não ter condições De receber Aquilo que Deus tem Pra entregar pra você Então o que você vai fazer? Toda vez que chegar Uma tribulação Você vai vigiar Porque se você conseguir vigiar Na hora que a luta vir Você vai receber a sua vitória Então essas coisas assim Que eu venho ensinando Pra vocês É pra vocês crescer Pra vocês crescer Na presença de Deus Algumas coisas Que eu falo pra vocês Porque é a experiência própria É a experiência Que eu sempre tenho com Deus É a experiência Que eu passo pra vocês Pra abençoar A vida de vocês Tá, meus amor? E ó E vou falar agora De mais um problema Eu falava de força Com as pessoas Que tá Tá doente Tá doente Com uma doença Que os médicos já falaram Não tem cura Tem cura, meus amor Tem cura, tá? Os médicos Ele pode Ó, o nosso Deus Ele é o médico Dos médicos Tá? Já teve muitos casos De pessoas Que foram curadas Foram curadas Que os médicos Já tinham desenganado Foram curadas Que os médicos Carobobos Olharam os exames De novo Falou Não é possível Porque nosso Deus Nosso Deus Trabalha assim A medicina Gente É uma É constituído Por Deus É abençoado Por Deus A medicina Só Que quando você Tem uma doença Aquela doença Vem da parte espiritual Pra sua vida É aí que entra Deus Deus entra Deus entra Deixa eu falar pra vocês Deus só age Aonde o homem Não pode agir Porque o nosso Deus É o Deus Sobrenatural Deus só age No sobrenatural Então eu quero assim Que vocês entendam isso Deus age no sobrenatural Então vocês Já fazer o que? Quando vocês Vê Vocês já fizeram Seus exames Já fez acompanhamento Médico Porque a gente deve fazer Né? Tá com a dor Vai lá ver O que é Aí na hora que você Vê meu amor Que aquilo ali Ah os médicos Já não deu O médico falou Não dá mais Quando o médico Falar não dá mais Aí é você e Deus Aí que Deus entra Porque o Deus Age no sobrenatural Naquilo que os homens Não podem agir Então Tenha fé Tenha fé no nosso Deus Nosso Deus Tá aqui Nosso Deus Tá presente Tá presente É só a gente Clamar e buscar Eu não posso Falar assim Ah nosso Deus Tá presente Na nossa vida Nosso Deus Tá presente Na vida daqueles Que confia nele Que busca ele Então Meus amor O que vocês vão fazer Ah tá 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 coisa Vai pra Deus Que Deus vai te abençoar Deus vai te curar Porque nosso Deus É Deus que cura Nosso Deus É Deus que liberta E às vezes Eu vejo a pessoa Assim já se entregando Já se entregando demais Eu falo Eu sei Tá ruim Tá doente Tá fraquinho Busca na sua Fraqueza Mesmo Busca na sua Fraqueza Mesmo Até Deus ir te levantando Devagarinho Deus vai te levantando Devagarinho Você vai ali No seu limite Mesmo na sua Fraqueza Você fala Dando a rua Eu já tô fraca demais Vai nessa fraqueza Mesmo Começa a aclamar Que Deus quer ver Nosso esforço Se esforça Vamos se esforçar Na presença Do nosso Deus Pra ele cada dia Mais ajudar a gente Tá meus amor Então a mensagem Que eu deixo aqui Pra vocês Toda é essa Tá Espero que tenha abençoado Que eu tenho certeza Que essa palavra Vai abençoar Tá abençoando Muitas de vocês Tá Que tá precisando Ouvir essa palavra E Deixo aqui Um feliz mês Dos namorados Porque nós estamos No mês Do dia dos namorados Que são os casais Que são Né Os marido e mulher Então ó Beijo pra vocês Tá meus amor Tchau